Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre o site Banco Data. Então, se você quer informação sobre um banco no qual você deseja investir ou se você quiser comprar um CDB de treinar do banco, é interessante você dar uma passada no Banco Data e ver o checklist de informações a respeito desse banco. Então, vamos começar. Você vê aqui no Google, digita Banco Data. Aí você pesquisa o banco que você quer. Vamos pegar o Bradesco como exemplo. Bradesco como exemplo. Você vem e clica. Muito bem. Aqui, como eu mostrei já no nosso último vídeo, então, nós temos algumas informações a respeito da instituição. Nós temos aqui o índice de Basileia, o índice de Imobilização, a data da última publicação, então foi aqui no mês 9 de 2021. Nós temos aqui o lucro líquido, patrimônio líquido, ativo total, captações, patrimônio de referência, carteira de crédito, número de agências e número de pontos de atendimento. Aqui do lado nós temos mais algumas informações, controle acionário, a data de abertura do banco, nome e fantasia, enfim. O histórico aqui de lucro líquido do banco, aí nós temos o gráfico em cima e uma tabelinha embaixo, com os dados de lucro líquido. Aqui o que eu falei para vocês no último vídeo, então, nós temos aqui informações sobre o índice de Basileia, o índice de Imobilização, aqui de uma forma gráfica e aqui de uma forma em tabela. Aqui o lucro líquido trimestral do banco, então, nós temos aqui o lucro líquido e o resultado operacional, de forma gráfica. O patrimônio líquido e o patrimônio de referência, que é utilizado para calcular o índice de Basileia. Então, nós temos aqui no Bradesco que, geralmente, o patrimônio líquido vai ser um pouco maior do que o patrimônio de referência. Geralmente, pelo que eu vejo nos bancos, o patrimônio líquido é um pouco maior do que o patrimônio de referência, mas, em alguns casos, eles são praticamente a mesma coisa e, às vezes, até o patrimônio de referência costuma ser maior do que o patrimônio líquido. Então, tem alguns meses, no Itaú, por exemplo, que eu vi, onde o patrimônio de referência acaba sendo maior do que o patrimônio líquido. Mas, generalizando, o patrimônio líquido vai ser sempre um pouquinho maior do que o patrimônio de referência. Beleza? Composição da Receita? Então, a gente vê aqui, onde é que vem a Receita do Banco Bradesco? Renda de Operações de Crédito, o grosso da Receita do Bradesco. Rendas de Operações TVM, Instrumentos Financeiros Derivativos, acabou dando prejuízo para o Bradesco. Resultado de Participações, Renda de Prestação de Serviço. Muito bem. Então, os principais pontos de renda do Bradesco. Aqui, em forma de tabela. Composição das despesas. Maior despesa do Bradesco, despesa de captação. Resultado de provisão para crédito, edifício e liquidação. Despesas de pessoal, despesas administrativas, outras despesas, despesas tributárias, despesas de obrigações por empréstimos e repasses. Muito bem. Aqui nós temos Composição do Ativo Total do Bradesco. Operações de Crédito, TVM, Instrumentos Financeiros Derivativos, outros créditos, outros ativos realizáveis, aplicações interfinanceiras de liquidez. Muito bem. Esse é o grosso, então, da composição do Ativo Total do Bradesco. Captações. Captações são formas adotadas pela instituição financeira para obter recursos no mercado. Muito bem. Aqui as captações do Bradesco aumentando, então, desde 2018. Obrigações por operações compromissadas, depósitos a prazo. Então, são a principal forma de captação. Número de agências. Olha, um dado interessante aqui, né? Então, a gente vê que no final de 2019, o Bradesco tinha 4.600 agências. Agora, no final do ano passado, já está com 3.112. Então, aí, quase 1.500 agências a menos. Muitas agências sendo fechadas. Clientes, olha, outra informação interessante, né? Então, clientes aqui e operações. Então, operações, a gente vê o número de operações caindo de 120 para 92. 42 e número de clientes em milhares, 41 mil para 32. Isso em milhares, tá? Então, 41 milhões para 32 milhões de clientes. Olha só quantos clientes o Bradesco perdeu, né? Então, aí, no espaço de um, dois anos, dois anos, foi muito cliente. Perdeu, provavelmente, para os bancos digitais, né? Que oferecem aí custos menores de transação, cartão de crédito sem anualidade. Enfim, todas essas taxas aí que Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, cobram. Os bancos digitais acabam não cobrando. Então, acaba sendo interessante para esse tipo de banco. Carteira de crédito para a região geográfica. Então, a gente vai ver aqui que no Sudeste e Sul e Nordeste está a maior concentração. Você tem também uma carteira relativamente grande no exterior. Carteira de crédito por pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gente vê aqui que a carteira de crédito de pessoa jurídica costumava ser maior. Agora, já está bem parecido, mas ainda continua sendo um pouco maior. Carteira de crédito por indexador. Os indexadores são índices utilizados pela instituição para rentabilizar sua carteira de crédito. Então, como que ela utiliza, que indexadores ela utiliza para rentabilizar sua carteira de crédito? A gente vê, então, desde 2019 o grosso é pré-fixado. Depois, investimentos no exterior. Depois, deixa eu ver aqui, tem esse vermelhinho que está meio escondido. Depois, CDI, Selic. Muito bem. Mas, a gente vê aqui o grosso ir aumentando ainda a concentração em pré-fixado. Muito bem. Títulos pré-fixados. É assim que ela rentabiliza a carteira de crédito dela, do Bradesco. Carteira de crédito por nível de risco. Então, a gente vê aqui que a maior parte da carteira de crédito do Bradesco tem um risco baixo. Carteira de crédito por... De crédito de pessoa física por modalidade. Então, para que que... Onde que a pessoa física capta esse crédito do Bradesco? Empréstimo consignado em folha, para comprar provavelmente casa, que é aqui habitação, no cartão de crédito, gastos no cartão de crédito, gastos com veículo. Aqui, por que que a pessoa jurídica, então as empresas, né, pegam crédito no Bradesco? Investimentos no exterior. Capital de giro. Então, a gente vai ver aqui que o PJ, ele pega principalmente dinheiro do Bradesco para capital de giro da sua empresa. Aqui mais, comércio exterior, operações com recebíveis, financiamento de infraestrutura e desenvolvimento de projetos. Carteira de crédito do PJ por porte do tomador. Então, nós vamos ver aqui que as grandes empresas, seguidas pelas médias e pequenas empresas, são os maiores tomadores de crédito do Bradesco. Carteira de crédito do PJ por atividade econômica. Então, nós temos aqui que comércio, separação de veículos, automotores e motocicletas. São os maiores tomadores de crédito. Depois, indústria de transformação e outros. Composição das operações de câmbio. Exportações, importações, transferência do exterior, transferência para o exterior. Interbancário, compra, interbancário, venda. Aí, aqui nós temos as instituições do conglomerado Bradesco. Então, nós temos aqui Bradesco, agora corretora. Bradesco Assets. Bradesco Quirto, corretora de câmbio. Bradesco Losango, banco múltiplo. Muito bem. Bradesco. Distribuidor de tributos e valores mobiliários. É isso. Ah, aqui nós temos dados isolados, então, sobre o balanço da empresa e sobre a demonstração de resultados da empresa. E é isso, pessoal. Então, se vocês vão comprar a ação do banco ou se vocês vão comprar o CDB do banco e você quer saber se você está fazendo um investimento a escado ou como é que estão os investimentos desse banco. Então, a gente viu ali, por exemplo, o Bradesco tem uma tese ali muito forte em pré-fixado. Vai que você acha que o pré-fixado vai acabar não sendo um bom investimento. Que, na verdade, outras formas de investimento seriam mais interessantes. O pré-fixado, por algum motivo, vai acabar sofrendo. Não sei. Aí, talvez seja interessante você não investir no Bradesco, mas se a sua tese está parecida com a do Bradesco, se você acha que é uma instituição segura, faz sentido, analisando todos esses dados que a gente viu. Aí, você vai estar mais tranquilo para investir nessa empresa e em outros bancos também. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.